Eu te vi entrando. Só não fui falar com você porque eu fiquei com receio da sua reação. Estranho, né? Duas pessoas que se conhecem tão bem e ficam tão distantes por causa de um desentendimento. Mas eu não ia deixar de falar com você antes de viajar. Mesmo porque é uma viagem longa e sem volta. Decide ir embora. Vai ter outra vida. Fazer uma nova história. Quem sabe esquecer você. E agora eu tô aqui na tua frente. Tirando coragem sei lá da onde. Pra te dizer que onde quer que eu esteja você sempre vai ter um canto. Reservado aqui dentro. Eu não quero nem imaginar minha partida, nem meus primeiros dias. Um lugar estranho, longe de tudo que eu tenho. Quero apenas ir. Se vai dar certo. Não sei. A única certeza que eu tenho aqui dentro da minha mala vai estar minha coragem, minha esperança e minha saudade por você. Tchau. 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 Tchau.